Música Fala galera, no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês tudo do novo filme de Dragon Ball Super Super Hero Pois muitas pessoas aí ficaram com dúvidas no último vídeo que eu falei sobre isso Porque eu vou estar explicando para vocês aí onde vocês podem assistir aí o filme de Dragon Ball Super Super Heroes nesse vídeo É isso mesmo, mas para vocês entenderem melhor toda essa história aí, tudo o que rolou referente desde o lançamento do filme lá no Japão até hoje Eu vou explicar para vocês detalhadamente, detalhe por detalhe, tudo o que aconteceu e tudo o que vai acontecer daqui para frente em relação a isso Até mesmo a dublagem galera, até mesmo a data da dublagem desse filme aqui no Brasil Mas antes de mais nada, vocês aí caíram de paraquedas aqui no canal e não é inscrito aqui no canal do Bucky Nessa Tropanet que cresce a cada dia mais Galera, se inscreva aí e deixa seu likezão É isso mesmo, não saia do vídeo galera sem antes aí se inscrever, ativar o sininho e deixar aí galera o seu likezão Que é muito importante para o YouTube estar aí notificando para outras pessoas esse vídeo E também galera comente aí o que vocês achou aí dos spoilers que tivemos em relação a esse filme Da nova transformação de Gohan, que ele tem aí o cabelo branco e os olhos vermelhos E também aí o modo que eles fizeram aí no caso essa animação que é totalmente diferente que vimos aí de Dragon Ball Se você curtiu ou não curtiu, comenta aí galera nos comentários desse vídeo E deixa uma hashtag canal do Bucky tudo junto para eu estar mandando salve para você no próximo vídeo E lembrando minha meta de junho é bater aí galera 40 mil inscritos Quando bater 40 mil inscritos eu vou fazer um especial divulgando aí algumas pessoas aqui inscritas do canal Pode ser até mesmo você, basta você se inscrever e comentar E estar acompanhando todos os vídeos aqui no canal do Bucky Que eu vou fazer essa participação aí de 40 mil inscritos Independente do seu canal, independente do seu conteúdo Eu vou estar divulgando a você E na descrição galera eu vou deixar aí meu Instagram do canal Arroba canal do Bucky tudo junto O link direto para o meu Instagram Toda vez que tem um vídeo aqui no canal eu posto lá no Instagram E também galera o meu Instagram pessoal Que é on the line Gleison Rodrigues É isso mesmo, arroba on the line Gleison Rodrigues O meu Instagram pessoal, link direto para o meu Instagram pessoal Para todos vocês me seguirem E aí embaixo também o grupo do WhatsApp É o quarto grupo do WhatsApp do canal do Bucky Tem mais de 250 pessoas nesse grupo Se você não conseguir entrar nesse grupo Você pode entrar no grupo 1, grupo 2, grupo 3 Bucky, onde está o link dos outros 3 grupos? É só ir nos meus vídeos mais antigos aqui do canal Que tem lá os links dos outros grupos E lá você pode fazer amigos, falar sobre animes É um grupo voltado para otaku, voltado para nerds E obviamente você pode divulgar lá o seu canal E o seu conteúdo sem ser banido Lá você pode divulgar lá seus vídeos do YouTube Sem ser banido lá do grupo Beleza? E no caso se você quiser também ser um ADM Conversas com um dos ADMs Lá temos mais de 10 ADMs Disponível para todos vocês Você que quer ser um ADM Para passar aí por uma certa seletiva E antes de começar galera Eu vou mandar um salve para as pessoas Que comentaram no meu vídeo anterior E deixar a hashtag Canal do Bucky tudo junto Um salve aí para o Vina Para o Zero Meia Para o Diego Play Para o Matheus Júnior Para o Tiago Bartolomeu Para o Hélder Souza da Costa Para o Viva a Ciência e a Razão Para o Jai Silva Para o Delta Zone Meu amigão que sempre comenta aí nos meus vídeos Para o Sandrinho Game Para o Denis Player G Para o Rafael Lemos Oficial Para o João Victor Aguiar Para o Animes Hero Para o Carlos On The Line Vital Para o Anderson Paulo Para o Vibe E o último aí Samuel Soares Um salve e um abraço para todos vocês Falado tudo isso galera Bora começar Então galera No caso o filme saiu recentemente nos cinemas japoneses E surpreendeu a todos com esse lançamento E todas as coisas envolvendo Gohan e Piccolo Com as duas novas transformação dos dois Tanto que Gohan teve seu cabelo branco E os olhos vermelhos E Piccolo aí teve uma transformação meio amarelada E tipo meio laranja também E nos cinemas brasileiros galera Será lançado aí esse filme em agosto ainda desse ano Com o lançamento sendo primeiramente legendado em português E como sabemos também galera HBO Max e a Crunchyroll Que são as retentoras oficiais aí de Dragon Ball aqui no Brasil Irá passar o filme em sua plataforma Primeiramente legendado em português Em setembro desse ano E dublado em dezembro Mas a grande dúvida é Qual o primeiro local onde podemos assistir aí Dragon Ball Super Super Hero? Bom gente O ideal é esperar sair nos cinemas Ou a HBO Max Ou então na Crunchyroll Transmitir Mas pelas minhas fontes galera Final desse mês Será transmitido Nesses sites e aplicativos Que irei passar agora Gratuitamente Para todos vocês Então vamos lá galera Pega uma caneta e um papel aí pra anotar Temos os sites SubAnimes LoverAnimes E também BetterAnimes Que é o que eu mais indico para vocês E os aplicativos aí Que são para Android Eu não sei se funciona no iOS Mas são para Android São aí Animes Brasil BetterAnime Que é um aplicativo que eu indico bastante a vocês Anime TV PlayAnimes E CineVision V5 Todos esses sites e aplicativos galera Eles são gratuitos Bucky vai lançar primeiro aqui nesses aplicativos Legendado ou dublado? Galera vai lançar legendado E dublado galera Só teremos aí no máximo em dezembro desse ano Mas então galera Até o final desse mês aí Vamos esperar Assim que lançar Estiver disponível Está lá Disponível um aplicativo desse site Eu posso Galera Podem assistir lá Que já está disponível Legendado em português Perfeitamente para todos vocês Mas para isso Como eu disse a vocês Tem que se inscrever no canal E não perder mais nenhum vídeo Aqui no canal do Bucky Bom galera Espero que todos vocês aí Tenham gostado desse vídeo Eu peço para vocês aí galera Deixarem nos comentários Quais os próximos vídeos que você quer aqui no canal Se você é fã de algum anime específico Comenta aqui que eu vou trazer para vocês Eu sempre trago aí De Demon Slayer Estou trazendo agora de Dragon Ball Que eu gosto muito também de Dragon Ball Se você quer algo referente a Dragon Ball Eu trago aqui para vocês também Agora no final galera Eu vou deixar umas imagens aí Em relação a um filme Que vai ser aí Lançado ainda final desse mês Aqui no Brasil Nesses sites e aplicativos Que eu falei para todos vocês E como todos vocês já sabem galera Eu vou ficando por aqui Muito obrigado Um abraço do Bucky Até o próximo vídeo e Tchau 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 Amém. 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 Amém.